Glória a Jesus Abra um subbíblio comigo, por favor, em Romanos capítulo 8 Pode usar uma versão mais antiga, meninos NVI ou alguma outra Romanos capítulo 8 Eu quero compartilhar com vocês uma palavra Que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas aqui Por quê? Porque muita coisa em nossa vida a gente não entende E é bem provável que você hoje esteja comigo aqui ou em casa assistindo E tem alguns porquês aí na sua cabeça Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aquilo? Ou é só eu que passo por essas situações? Tem muitas coisas que eu pergunto, mas por quê? Ah, tá bom, mas você pode dizer assim pra mim Não, não pode, é pecado perguntar por quê Pergunta pra quê? Só que na Bíblia um monte de gente perguntou por quê Oh Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? Por que isso ocorreu? Ou por que dessa situação? Bom, eu posso garantir a vocês o seguinte Pra tudo Deus tem uma resposta E eu creio que essa noite você pode sair daqui hoje com Pelo menos um entendimento da sua própria realidade Romanos capítulo 8, versículo 28 Romanos 8, versículo 28 Tem alguém que está aniversariando hoje aqui? Tem? Levanta a mão assim Não, né? Certo, vamos lá Romanos 8, versículo 28 diz assim E sabemos que Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Vamos ler? Todo mundo junto? Vamos lá classe? Vamos lá E sabemos que Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Ouça bem Muitas pessoas usam esse versículo aleatoriamente Elas colocam e dizem assim Não, isso é comigo, isso é pra mim A primeira realidade que eu quero que você aprenda é o seguinte Esse texto que é amplamente usado não é pra todo mundo Certo? Você leu aí direitinho? Aqui diz que O que as pessoas fazem? Elas usam o seguinte Ah, deu alguma coisa errada Elas falam assim Mas não, não Todas as coisas elas contribuem para o bem Né? Beleza Mas é para o bem de todo mundo? Não Aqui diz que elas contribuem todas Vamos ler com calma o texto Vamos lá Volta lá E sabemos que todas as coisas Quando a Bíblia fala todas, é todas, tá? Contribuem juntamente para o bem de todos? Não Para o bem daqueles que amam a Deus Você pode repetir comigo isso? Diga Daqueles que amam a Deus Tem muita pessoa que quer usar esse texto Para aplicar na sua vida Mas não tem compromisso com Deus Não vai funcionar Para quem não tem compromisso com Deus As coisas contribuem para piorar Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo Agora aqueles que tem compromisso com Deus Aqueles que amam a Deus As coisas contribuem para o bem deles Você fala Mas tudo bem Mas Está difícil para mim hoje Quando eu olho para a minha realidade hoje Eu fico perguntando Deus Onde é que isso vai chegar? Quando é? Onde é que isso vai parar? E eu queria compartilhar hoje com vocês Uma seguinte frase Para você entender O tema da mensagem de hoje É basicamente o seguinte Depois Você vai entender Não é agora Não é o tempo ainda Você vai entender depois Ouça Tudo que está se passando na sua vida hoje Você vai entender depois E não é nem uma questão de fé É uma questão de estatística Porque muita coisa do passado Que você não entendia Hoje você está entendendo Ou não Muitas situações Você passou há 10 Há 20 anos atrás Hoje você olha Olha para trás e fala assim Rapaz Está vendo? Agora eu estou entendendo Por que isso aconteceu Aquele não Que você levou Aquela situação Que você passou Aquela porta Que insistiu Em não abrir Enfim Então eu quero Dizer a você o seguinte Depois Você vai entender E você pode Profeticamente Com muito carinho Falar para quem está A sua direita Ou a sua esquerda Diga assim Depois você vai entender Relaxa Depois você vai entender O que é que eu vou entender depois? Depois você vai entender Por exemplo Por que deu tudo errado? Ou será que nada Deu errado com você? Ou só eu Que já passei Por alguns perrengues E as coisas deram errado? Depois você vai entender Por que deu errado? Então A ideia aqui é o seguinte Não se reclame Aliás, não reclame Não murmure Não se levante contra Deus Você vai entender depois Quando eu escrevi isso aqui Hoje eu estava lembrando o seguinte Há 10 anos atrás Ou há quase 11 anos atrás Pela graça de Deus Eu conheci um grande amigo Lá de São Paulo Ele se comunicava muito Nós éramos do tempo Do Orkut ainda Só que tem mais de 30 Sabe o que é isso E a gente se comunicava bastante E através dele Eu conheci Uma obra missionária Muito bonita Lá em Angola Feita através de uma Grande mulher de Deus Chamada Vera Lúcia Rissato Uma mulher de Deus Excepcional Ela saiu do Brasil E fixou Desde 97 Lá em Angola E realizou um trabalho Tão bonito Ela até hoje Ela não casou Porque ela decidiu Se dedicar exclusivamente A obra de Deus E é uma senhora Já assim Muito usada por Deus E A partir daquele momento Que a gente conheceu Aquele trabalho lá em Angola Veio um grande desejo De ir Passar uns dias lá De conhecer de perto Aquele trabalho E poder contribuir Junto com eles E abençoar a vida deles ali E ser bênção pra eles Olha A coisa pegou De um jeito tão forte Porque desde cedo Eu já sonhava muito Com a África Eu já imaginava muito Na África Eu tinha uma paixão Muito grande pela África E Quando eu conheci Angola Então eu pensei Eu comecei a pesquisar Sobre Angola A estudar sobre Angola Facilitou Porque o idioma É português E a coisa foi Foi crescendo Assim dentro Eu comecei a preparar Um projeto Pra ir pra Angola E Sabe o que aconteceu Desse projeto Deu tudo errado Não funcionou A minha liderança Na época Não autorizou Não percebi Muito envolvimento E também As coisas Não fluíram Não andava Enganchou de um jeito Que Enfim Deu tudo errado Alguma coisa que resta É só os materiais De divulgação Daquela época Mas Deu tudo errado E aí Quando as coisas Vão dando errado Você pergunta o seguinte Mas peraí Mas eu sou crente Mas é pra fazer a obra de Deus Mas é pra abençoar as pessoas Mas o Senhor Mas o Senhor não mandou A gente Fazer isso E a minha ideia Era chegar lá E passar naqueles locais E orar pelas pessoas Enfim Angola é um país Que tem muito Mas muito Campo minado É um país Que há 30 anos Estava na guerra civil Então muitas regiões Do país Assim como Moçambique Tem muitas minas terrestres Então há um grande Número de amputados Lá Porque A pessoa não sabe Que tem uma mina ali Aí pisa Explode Fica sem as pernas É um sofrimento Muito intenso E a nossa intenção Era chegar lá E cooperar com aquelas pessoas E ser bênção pra eles Só que gente Deu tudo errado Não funcionou Não deu certo E você pergunta o seguinte Mas peraí Por que não Por que não Por que não E só tem um versículo Que nesse tempo Me fez abrir os olhos Coloca pra mim aí meninos João capítulo 13 Versículo 7 Eu queria que você Marcasse esse texto Na sua Bíblia aí João 13 Versículo 7 Diz assim Veja O que Deus traz Pra gente aqui Nessa noite Diz assim Respondeu Jesus E disse João 13 Versículo 7 Respondeu Jesus E disse O que eu faço Não sabes Tu agora Mas tu Entenderás Depois Olha Respondeu Jesus E disse O que eu faço Você não entende Agora Não sabe agora Você não está sabendo agora Mas tu vai entender Depois Ouça O que Deus está fazendo Na sua vida Hoje Você pode não estar Entendendo nada Hoje Você pode não estar Entendendo por que Que deu tudo errado Mas a promessa Diz Que depois Você vai Entender Diga assim Diga eu vou entender Depois Diga eu vou Depois eu vou entender Ok Dez anos depois Nós conhecemos Moçambique E veio a possibilidade De assumir A frente De um trabalho Lá em Moçambique E vai fazer um ano Que nós pisamos Na África Entramos em Moçambique Não como alguém Que ia visitar Uma obra Que os outros Estavam tocando lá Mas como Um casal A frente De uma igreja E de uma obra Naquele lugar Aí quando você Entra lá Quando você chega Você percebe Peraí Há dez anos Deu errado Mas Deus Estava me vendo Dez anos depois Antônio Porque provavelmente Se eu tivesse ido lá Dez anos atrás Eu estava agarrado Com Angola Até agora Sendo que O que eu podia fazer Além só de cooperar Com o que estava lá Mas Deus tinha algo Maior pra gente Na verdade Então irmãos Escuta bem Aquilo que está dando errado Hoje Relaxa Não esquenta não Olha aqui Depois você vai entender Se você não consegue Compreender hoje Também não murmura Não reclama Não fique estressado Não Sabe Porque Deus Está te vendo Dez anos na frente Deus está vendo você Vinte anos lá na frente O não que você recebe hoje Ou as situações Que acontecem hoje Com a sua vida É Deus preparando O caminho O terreno Pra o que vem pela frente Você leu Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Todas as coisas Todas as coisas Cooperam Trabalham Contribuem Para o bem Daqueles que amam A Deus Se você crê nisso Diz um amém aí Por favor Então mesmo que você Não esteja entendendo agora Então pelo menos Descansa E confia no Senhor É chato? É? É ruim? Ah, quem gosta de esperar Irmão? Você compra um celular Hoje novo Daqui a um ano Aparece um outro lançamento Com um processador Mais rápido O seu está passando Dois segundos Para abrir a tela Você fica estressado Nervoso Que é um mais rápido Aí você vai lá Troca para o outro Mais rápido Que abre com um segundo A tela Porque você não quer Esperar dois segundos Para abrir a tela Do seu celular Por quê? Porque você quer Tudo mais rápido Você quer tudo Mas não Não é no seu tempo É no tempo de Deus Então saiba O que Deus está fazendo Hoje Você mesmo não entendendo Calma Lá na frente Você vai entender No tempo de Deus Você vai entender Meu irmão Em nome de Jesus Quando eu converti Um mês depois Eu tomei conhecimento De algo assim Que me deixou assim Assombrado Eu estava lembrando Isso essa semana A igreja era muito pequenininha Tinha uns 20 crentes Dia de festa Tinha 25 crentes Muito pequena E Mas era uma igreja Muito séria E o que aconteceu? É uma igreja Grande A nível mundial E o que acontece? Eu fiquei sabendo Que um mês Antes de eu converter Veio para Surubim Uma bolsa De estudos Olha que proposta Maravilhosa A pessoa Ia para Minas Gerais Passava 5 anos Interno No seminário Estudando Durante 5 anos É Recebendo Para isso Pessoal Além de ter Todas as despesas Pagas Você ainda Receberia Uma ajuda de custo Durante esse período Você sair de lá Prontinho Já formado Reconhecido Um seminário Extremamente respeitado No mundo inteiro Pastor Pronto 5 anos depois E aí eu pensei Aí o que aconteceu? Veio a bolsa aqui Para Surubim E não tinha ninguém Para ir O pastor chamou um Ele falou assim Após eu casei Faz pouco tempo Dá para mim não Foi para outro Outro fez Então para mim também Não dá não Porque eu gosto De ficar para Surubim Mesmo Resultado Não apareceu ninguém Para ir E quando eu fiquei sabendo Meu Deus Mas por que Uma oportunidade Dessa não aparece Para mim E eu passei Uns dias assim Pensando Mas ô pastor Será que não tem Outra vaguinha lá não Ajeita lá Se aparecer eu vou Não Eu falei Não tem mais não E eu fiquei Aperreando o pastor Um tempão Não teve mais bolsa Nenhuma para Surubim Agora para pensar Se eu tivesse ido Para longe Será que hoje Teria viva fé? Será que eu tenho Casado com a homení? Será que eu Estaria em Surubim Hoje? Agora Há 20 anos Eu não sabia disso Né? Há 19 anos Atrás Eu ia imaginar O que ia acontecer Hoje 19 anos Depois Então aquilo Aquilo que não deu certo No passado Ou não está dando Certo hoje É porque Deus Está te vendo Lá na frente Fica tranquilo Deus tem um propósito Com todas as coisas Diga amém Por isso Sabe qual é a segunda Coisa que você Só vai entender Depois Depois você vai Entender Por que Que a porta Fechou para você Alguma porta Fechou para você? Porta do trabalho Ou de qualquer outra área Não deu certo Fechou A porta Está fechada para você É ruim Você pergunta Mas por que eu Por que isso está acontecendo comigo Tem 30 pessoas Na empresa Por que eu Que fui demitido Sei lá Muitas pessoas tentaram Por que eu Deu errado Por que a porta Fechou Escuta João 13 e 7 O que eu faço Agora você não vai entender Depois você vai entender Quando o povo saiu Do Egito Diante dele estava o mar Porta fechada Não tinha como Transpor aquela porta Humanamente falando O povo ficou Apavorado Não foi? Mas aquela Porta fechada Serviu Para Deus fazer Um dos maiores milagres Que o mundo já viu Aquela porta fechada Foi Foi O elemento Que Deus precisava Para realizar Um grande milagre E o nome dele Ser glorificado Toda vez que eu ouço Falar em portas fechadas Portas que se fecharam Eu consigo entender Duas coisas Ou o milagre Vai ser muito grande Ou Deus vai abrir Uma outra porta A porta Fechou alguma porta Para você Ouça Ou vai acontecer Um milagre Muito grande Para Deus abrir Essa porta Novamente Ou outra Porta vai ser Aberta Ainda muito Melhor Para abençoar Sua vida De um jeito Ou de outro Você será abençoado Por quê? Porque todas as coisas Contribuem Para o bem Daqueles que amam A Deus Porta fechada Não é problema Para Deus É problema Para a gente Para Deus Não é Agora Se ele fechou Nem tente abrir Que não vai abrir E se ele resolver Abrir É para que o nome dele Seja glorificado Na terra O povo Deus abriu o mal O povo passou Aí vem a primeira cidade O povo conquistar O nome da cidade Era Jericó O que acontece? Portas fechadas de novo E muito fechadas E além das portas Estarem muito fechadas As muralhas Eram intransponível Mais uma vez Portas fechadas E o povo pensou Como nós vamos Entrar nessa terra Se na primeira cidade As portas Estão fechadas Gente Porta fechada Não é problema Para Deus Repito Ou o milagre Vai ser muito grande Ou ele vai Abrir uma outra porta Das duas Uma das coisas Vai acontecer Com você Naquela ocasião Deus não só Abriu a porta Deus derrubou A muralha inteira Para o povo dele Passar Escuta O seu Deus É muito poderoso Hoje você não está Entendendo Mas calma Depois você vai entender Porque aquela porta Fechou Entende? Há uns 20 anos atrás Eu andava muito aqui Por essa região Às vezes à noite E tal Depois do culto Eu ia para a casa dos irmãos Comer cachorro quente Para perrear os outros E eu sempre ficava Por aqui Nessa região aqui E sempre que eu ia Para a casa dos irmãos ali Tem uma rua Que hoje está calçando Que a irmã Acho que é Viviane E mora naquela rua E é bem estreitinho A rua Quem é daqui conhece E eu sempre passava Naquela rua 9 horas 9 e meia Não era muito tarde da noite E por incrível que pareça Um dia eu ia passando Naquela rua E quando eu entro Na rua A rua está fechada Rapaz Que chato isso Eu vou ter que dar A volta toda Aí eu saí E tive que vir Para outra rua Aqui na parte de cima Já Quando eu chego Já na pista Que eu olho Para a rua Que eu ia sair Tinha pessoas Encapuzadas Lá naquela rua Na entrada da rua Provavelmente seria Um assalto aquilo ali Eu não entendi Quando eu vi Que a rua Estava fechada Depois eu entendi Se a porta Fechou para você Hoje Relaxa Depois você vai entender Ah Por que foi que o pneu Do carro Estourou naquele momento Depois você entende Calma Ou melhor Ou melhor Tem coisas que Deus Nem mostra Para a gente Para não ficar Tão estressado Ou tão triste Ainda Deu coisa certa Se sua vida Está na mão de Deus Ele está cuidando De tudo Porta fechada Não é problema Para o seu Deus Portas fechadas Ou ele O milagre Vai ser muito grande Ou ele vai abrir Uma outra porta Mas desamparado Você não fica Receba isso Você não vai ficar Desamparado Amém Terceiro Depois você vai entender Sabe o que Depois você Aliás Esse depois Daqui a pouco mesmo Você vai entender Por que você passa Por tantas tribulações Alguém já se perguntou isso Oh Deus Que foi que eu vim Para merecer isso É luta em cima de luta É prova em cima de prova Oh Deus Sabe Uma coisa dá errado Outra coisa piora E a coisa não funciona Quando eu penso Que vai dar tudo certo agora Dá errado de novo Por que tanta provação Jesus Sabe Falta energia Daqui a pouco O século bujão Do gás também Daqui a pouco Vai dando errado As coisas É uma sequência De erros Você fala assim Deus por que tanta Tribulação Que eu estou passando Está preparado para a resposta Está na Bíblia Vamos lá Vamos para a Bíblia Romanos capítulo 5 Versículo 3 Olha o que diz aqui Olha o que Deus está fazendo A resposta hoje para você É bem rápida Romanos 5 3 diz assim E não somente isso Mas também Nos gloriamos Nas tribulações Não é nas festas É nas tribulações Sabendo que A tribulação Produz A paciência Ouça Toda vez que você Andar atribulado É Deus Produzindo Em você Paciência Só que aqui Tem uma escadinha Tá A paciência Vai para o 4 Olha o que a paciência faz Versículo 4 Diz que A paciência Produz Experiência E a experiência A esperança Olha onde Deus quer chegar A tribulação tem um propósito Primeiro produzir Paciência Depois Experiência E depois Esperança Vamos comigo classe Vamos lá Paciência Vamos lá Paciência Experiência E esperança Olha que elementos Fundamentais Que nós precisamos Agora sabe o que gera Isso aqui em nossa vida Tribulação Porque o que gera Bom marinheiro É mar Revolto Fabiano Mar calmo Motorista bom Não se Se aprende Em carro automático Qualquer um Diz de carro automático Motorista bom É aquele que Para na ladeira E o professor fala assim Boa Agora sai daí Como que eu vou sair daqui Ai Põe um pé aí na embreagem No freio Dá um jeito Sai da rampa Ou seja São as tripulações As dificuldades Que vão gerar em você Paciência Com muita sinceridade Com carinho Alguém aqui Já sentiu Que depois se converteu Anda mais paciente Diz a minha Você já passou por isso já Já não tinha paciência Mas eu estou tão paciente Agora Mas eu já liguei muito Eu nem ligo mais Gente Quando eu recebi um insulto Por exemplo Subia pelas paredes Fazia mais mal Barraco Hoje já nem O povo de insulto Eu nem liga Olha que coisa linda A tripulação Gerou paciência Produziu paciência Bastava o marido Fazer cara feia A irmã já queria morrer Mas o que acontece De tanta cara feia Produziu nela o que? Paciência E hoje Ela fala Pode estourar Toda e aí Porque agora está paciente E a paciência Gerou o que nela? Experiência Ela hoje Fala para a nova E diz assim Que casou recentemente Fala assim Calma mulher Vai passar Por que? Porque a paciência Gerou experiência Ela passou a ter experiência E a experiência Fez ela o que? Ter esperança Um dia ele vai mudar Em nome de Jesus É basicamente isso Veja que Deus trabalha Em cadeia Gente É um processo Gente Transformação Não vem assim No estralado de dedos Deus vai produzindo Na gente Certo? Deus produz E para produzir Demora Leva tempo Então vê Se você passou Um teste da paciência Aí você vai adquirir Experiência Tem um monte de gente Aqui que já está experiente Já com muitas tribulações Tem uma irmã nossa Por exemplo Ela não é daqui Ela mora fora Que desde o conhecimento Ela frequenta Todas as semanas Os hospitais É o filho doente É ela doente É os parentes doentes Ela tem uma facilidade De lidar com o hospital Ela já conhece Todo mundo Nos hospitais de Recife Então hoje Para ela É uma coisa Mais simples do mundo Ela já conhece Todo mundo lá Ela já se dá bem Com todo mundo Surgiu um problema Ela já leva logo Para lá Sabe os caminhos Sabe por onde andar Ou seja A tribulação Que ela enfrentou Com o filho Gerou nela A paciência Que ela teve que lidar Que ela teve que lidar Com aquela situação E gerou experiência Levou ela Hoje a conhecer Muita coisa E resultou na esperança Porque quando alguém Agora está com um problema Grave Como o do filho dela Ela fala assim Ah Isso tem saída Tem solução Vamos lá Ela se desespera Não Calma Tenha esperança Por quê? Porque hoje ela tem esperança Ou seja Gente Depois você vai entender E por que eu sou tão atribulado? Entendeu agora? Amém? É só ter paciência Que aí você vai ficar mais experiente Depois da experiência Você vai ter Esperança E o senhor fará a obra Eu estou terminando aqui agora Meu Deus Vou embora Escuta Todas as coisas cooperam Amém? Lembre-se Romanos 8 Todas as coisas cooperam Eu acompanho essa semana Um testemunho que não é novo Ele é muito antigo Ele tem uns 10 anos Mas que me marcou muito Porque eu encontrei A entrevista dessa irmã O nome dela é Ellen Berrani Ellen Berrani Eu vou colocar no grupo da igreja lá O testemunho A história dela completa Que é muito marcante Ouça bem Essa irmã nasceu na Eritreia É um país que fica colado com Com O Sudão Deixa eu filar aqui É um país da África Que fica colado Faz divisa com o Sudão E com a Etiópia A Eritreia Até hoje É o grande perseguidor de cristãos E essa irmã Era cristã Ela conheceu Jesus Conheceu o Evangelho E ela tem uma voz Muito bonita Então o que ela fez? Ela gravou um CD E fez um vídeo E com esse CD dela Fez muito sucesso As lojas As lojas que não eram cristãs Começaram até a revender Aquele CD E logicamente Chamou a atenção do governo E naquela ocasião Eu estou falando de 91 92 Por aí A Eritreia estava passando Por um processo muito complicado De independência E o que aconteceu? O cristianismo foi proibido Naquele país Ainda hoje é proibido Naquele país Só que a irmã estava no auge E ela começou a ser perseguida Pelo governo A ponto que as igrejas Começaram a se reunir Em cavernas Em regiões subterrâneas E era uma perseguição intensa Muitos foram mortos E um dia Ela foi presa Ela foi pega Enquanto ela estava ensinando A palavra de Deus Em uma igreja subterrânea Que eles chamam lá Cavernas Em cavernas E enquanto ela estava lá ensinando Ela foi presa Os policiais pegaram ela E perguntaram por ela Cadê a Bíblia? E ela falou Não, eu não tenho Bíblia Perguntaram Cadê o papel? Cadê o livro? E ela falou Não, eu não tenho um livro Realmente os cristãos Não tinham um livro E eles perguntaram Mas Cadê o livro? Ela falou Olha, o livro está aqui Na minha mente Eu ensino o que eu sei Naqueles países Ainda hoje é assim Como não tem a facilidade Para a Bíblia Eles decoram os versículos Ela falou Olha, está na minha mente A Bíblia Eles disseram Ah, então nós vamos ter Que tirar ele daí E eles começaram a espancar ela E bateram muito Na cabeça dela Bateram demais Mesmo assim Ela continuou consciente Então não satisfeitos Eles prenderam ela Levaram ela para uma prisão Militar E ela passou um tempo lá presa Daí a pouco Ela começou dentro da prisão A evangelizar os soldados E os outros prisioneiros Irritados com ela Eles espancaram ela E levaram ela para um container Sabe o que é um container? Container Numa região mais deserta Lá da Eristré Que tem regiões desertas Era um espaço Eu escrevi aqui a entrevista dela Deixa eu só afilar aqui A entrevista dela Era um espaço com Dezoito Seis metros quadrados Com dezoito pessoas dentro Imagine Três Seis metros quadrados Isso E dezoito pessoas dentro Desse container Não havia Banheiros Eles se pediram Perguntaram onde era o banheiro E os soldados colocaram Uma lata Jogaram uma lata Dentro do container Durante o dia Ela conta que o calor Escaldante Naquela lata Naquela Começou a ferver Eles não conseguiam Encostar Nas extremidades Do container Eles se enfileiravam No meio do container Para não morrerem Assados E à noite Por ser um deserto A temperatura Caía para baixo De zero Então era um calor Intenso pela manhã Durante o dia E à noite A situação Se agravava Ainda mais Era escaldante Você imagine Qual foi o crime dela Gente Ela cantava Hinos evangélicos E ela pregava A palavra de Deus O tempo inteiro Constantemente Eles ofereciam Para ela Uma espécie de um contrato Onde ela negava A fé dela E ela seria livre Olha É só assinar Aqui embaixo Ela tinha uma criança De três anos Não parece Oito anos De oito anos Que ficou separado dela Logicamente Quando ela estava presa Esses containers Estavam infestados De pulgas e piolhos Agora são dezoito pessoas No espaço De seis metros quadrados Convivendo com pulgas Piolhos Calor intenso Durante o dia E muito frio à noite Ela Quando saiu Ela deu uma entrevista Para o jornal Clarim E eu copiei aqui Algumas partes Da entrevista dela Deixa eu ler para vocês Aqui rapidamente Tá Olha o que ela falou Eu já havia sido presa Várias vezes Por pregar em lugares públicos Que não pode Mas eu era preso Em delegacias comuns E já Eu já era conhecida Mas a última prisão Foi a pior Que é essa do container Um dia Em 2004 Eu estava ensinando Em uma classe de jovens Numa igreja subterrânea Ou seja Em um buraco Quando os policiais Chegaram E me empreenderam O pior período Do que eu tive Na prisão Vê só Como ela estava Com os 18 Lembra E ela continuou Pregando para os 18 Ali dentro Colocaram ela Em um container Separado E colocaram Uma pessoa Louca Dentro desse container Ela fala aqui O pior período Que eu tive na prisão Foi quando eles Me colocaram Em um container Com uma mulher Que tinha problemas mentais E ela não recebia Nenhum tratamento Isso durou 10 meses Eu tinha que ficar O tempo todo De olho nela Ela era Grande e forte Então sempre Me agredia Puxava meus cabelos E batia-me contra A parede do container 10 meses Nessa situação Mas calma Vai piorar Em 2016 Eu estava Tão machucada Pelas agressões Que eles me mandaram Para morrer em casa No vídeo Que eu vou colocar No grupo da igreja Ela conta com detalhes Como que foi Esse processo Me mandaram Para morrer em casa Eu havia sido Severamente espancada Com um bastão Meu corpo todo Quando eu estava Na solitária Uma mulher Foi colocada comigo Por alguns dias E ela também Havia sido Muito espancada E agredida Com um bastão A ponto A ponto Dela não conseguir andar O corpo dela Estava duro Como uma pedra O útero dela Havia sido Deslocado Para fora E eu precisei Encaixá-lo novamente Então quando eu vi O bastão do policial Eu me lembrei Do que a mulher Havia passado E pensei Será O meu fim Esse é o meu último dia Eles me bateram muito Atingiram meus rins A ponto Da minha perna Esquerda Inchar completamente Meu corpo Ficou todo duro Muito endurecido E eu tinha Muitos sangramentos O médico da prisão Disse Não há mais o que fazer Não há nada mais A ser feito por ela Então Eles me mandaram Para morrer em casa Não por misericórdia Mas porque Assim seria Culpa da minha família E não deles Ela foi enviada Para casa E ficou morando Com seus parentes Só que os soldados Ficaram vigiando Então ela fugiu Para um país vizinho Chamado Sudão Depois Para a Dinamarca Onde ela recebeu Exílio político Isso em 2017 A filha dela Agora com 12 anos Ela caminhou 50 dias Para poder fugir Do país E se encontrar Com a mãe Olhando para a história Dessa mulher Que vai estar no grupo Da igreja Daqui a pouco Coloco lá Para você acompanhar Com detalhes Você pergunta Mas vale a pena Ser crente desse jeito Olhando para isso aqui Eu lembrei De tantos cristãos De cada situação Que eu passo E vida de pastor É uma bênção É muito feliz Um dia um irmão Sumiu da igreja Fomos atrás dele Enviei uma mensageira Um irmão Para ir atrás dele Pensava que tinha sido Algo assim Muito Terrível O que tinha acontecido Com ele Sabe qual foi a queixa dele Tiram foto De todo mundo Na igreja Não tiraram nenhuma minha Mas não pegaram mais não Esse irmão Manda ele vir Eu vou tirar 50 fotos dele Em cada culto É isso Eu passo por isso Já teve gente Que Cada desculpa Que eu ouço Para não servir a Jesus Aí eu olho para essa mulher E vejo uma mulher Em pedaços Mas com a fé firme No Senhor Ela sobreviveu Porque sabe que ela ia morrer Ela sobreviveu Está viva até hoje E tem testemunhado Por muitas nações Agora escute Se ela não tivesse passado Por isso aqui Eu volto para Romanos 8,28 Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Sabe o que ela faz hoje? Hoje ela é exilada Na Dinamarca Junto com a sua filha E de lá O testemunho dela Tem atingido Milhões de pessoas O livro que ela escreveu Parece-me que virou Best Seller Em Surubim A milhares de quilômetros De distância A gente está falando nela hoje Do testemunho dela Olha onde o nome dela chegou E de lá Onde ela está hoje Ela denuncia O governo Da Eritreia E Busca ajuda internacional Para os cristãos Que continuam morrendo Lá na Eritreia Eritreia Veja que interessante Se não fosse tudo isso Que ela passou Ela teria Passado como Anônima na história Ela suportou E hoje ela entende Naquele momento Ela não entendia Na hora dos bastões No testemunho dela Ela relata Os momentos que ela falou Sim senhor Eu não estou entendendo Eu sou tua serva Eu te sirvo Eu estou preso Porque eu estava cantando Como é que é isso? E ela disse Que lá na prisão Ela sorria Ela tirou ela do container Porque ela estava evangelizando Espancaram ela Por vingança Deixaram ela amarrada O dia inteiro no sol Aí no final da noite Jogaram ela de volta Dentro do container E ela disse Que ela começou A sorrir lá dentro E o pessoal Você está louca Mas você pode sorrir Na situação dessa Ela falou Não estou entendendo Eu não me entendo Eu sei que A alegria vem de dentro E vocês não podem arrancar De mim A Bíblia está aqui E elas não podem arrancar Isso de mim Eles me espancaram Quebraram as pernas delas Várias vezes Mas ela permaneceu Firme no Senhor Escutem irmãos Quando ela estava sofrendo Ela não entendia Mas hoje ela entende Hoje ela ajuda Muito mais os cristãos Do que quando ela cantava Dentro do país dela Fique em pé comigo Nessa noite por favor Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma